Começou ontem, vai ser retomado só amanhã o julgamento dos processos que podem levar à cassação do mandato do senador Sérgio Moro, ex-juiz da Operação Lava Jato. Os partidos acusam Moro de abuso de poder econômico por supostos gastos irregulares no período de pré-campanha em 2022. Sete desembargadores analisam dois processos que pedem a cassação do mandato do senador Sérgio Moro. Uma das ações é do PL, o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro. A outra é da Federação de Partidos que elegeu o presidente Lula, incluindo o PT. Eles acusam o senador e ex-juiz da Lava Jato de abuso de poder econômico, Caixa 2 e uso indevido dos meios de comunicação na pré-campanha eleitoral de 2022. No julgamento, o caso de Moro foi comparado ao processo que cassou o mandato da senadora Selma Arruda, do Podemos de Mato Grosso. Ela perdeu o cargo por irregularidades nas eleições de 2018. Nos autos do processo tem uma planilha de gastos e lá consta que só durante a pré-campanha a União Brasil gastou cerca de 3 milhões e 900 mil reais. Isso equivale a 90% do teto de gastos previsto por uma campanha. A ex-senadora juíza Selma foi cassada por 73%. Aqui nós estamos falando de 90%. Pouco importa se o senador Sérgio Moro teve 1 milhão e 900 mil votos a seu favor. Ele teve outros 3 milhões e 900 mil contra ele. E não interessa quantos votos você teve. Se você trapaceou, se você violou as regras do jogo para ganhar a eleição, esse mandato é ilegítimo. E é isso que nós vamos buscar o reconhecimento aqui já no Terré do Paraná. Durante a sessão, o advogado de defesa de Moro disse que não existe lei para determinar limite de gastos em pré-campanha. E que o senador agiu dentro das regras. Nada há de ilegal. O senador Sérgio Moro não se elegeu por conta de uma pré-campanha. O senador não se elegeu porque o paranaense, assim, queria elegê-lo por conta de todo o histórico de combate à corrupção. E assim foi feito. Portanto, o que se pretende aqui é a improcedência das duas representações, com a manutenção do mandato dele e também da chapa. Muito obrigado. O senador não foi a Curitiba. Acompanhou a sessão em Brasília. No fim da tarde, o relator do caso, o desembargador Luciano Carrasco Falavinha, votou contra a cassação. Os outros seis desembargadores ainda vão votar. O TRE reservou três sessões para analisar a cassação. A próxima é na quarta-feira e a última na segunda-feira da semana que vem. Caso o senador Sérgio Moro tenha o mandato cassado, ele não perde o cargo automaticamente. Isso porque cabe recurso ao Tribunal Superior Eleitoral. Nesse caso, se o TSE também confirmar a cassação de Sérgio Moro, ele ficará inelegível por oito anos. E uma nova eleição vai ser realizada aqui no Paraná, já que os suplentes também ficariam inelegíveis.